O Salvador era incrível, não é? Então em que medida isto pode ser mau para ele, Rui? Porque ficou famoso muito rápido, é horrível. A fama é uma coisa que tira mais do que dá. O que interessa é o sucesso pelo trabalho que se faz. Um gajo ficar famoso por causa de uma canção é terrível. Eu sei, porque a sensação que eu tive com ele, ele não queria cantar a canção. Eu disse, é pá, Salvador, vais ter que cantar a canção. Mas entra logo a receição que eu acho isso uma coisa natural. Porque ele tinha um disco saído de jazz e coisa aquilo que ele fez, não é? Mas depois ficar conhecido só por causa de uma canção. É terrível, é uma prisão terrível. O resto fica com uma responsabilidade depois de fazer outra que tenha tanto sucesso. É horrível. E porque o Salvador estava a começar e que está a começar, não é especialmente bom. Não, não é por esse lado. O que é que o Conselho diz a fazer? Mas por outro lado, eu achei que o Salvador ter ido, a única coisa boa daquilo, para mim, para além do sucesso do Salvador, de quem eu gosto muito e sou amigo dos pais, e conheço a Luizinha também, pronto, e sou amigo dos tios, etc. Foi que nós estamos, nós metemos pela boca cá dentro, pela goela abaixo, que a televisão e estas coisas que nós vemos na televisão é assim porque o povo quer. O povo é que gosta disto. O povo é que gosta da casa dos degredos. O povo é que gosta do Big Brother. O povo é que gosta dos ídolos. O povo é que gosta disso. No entanto, numa votação, num festival que é de mais pimba que há, não é? Uma votação de público, as pessoas escolheram o que era bom. Na minha perspectiva. Isto provou que, apesar desses diretores, a inteligência, nos quererem dizer, a mim não me dizem, mas quererem dizer a toda a gente, que nós pomos isto porque o povo é que quer e não há alternativas, eles provaram. O próprio povo provou que isso é mentira, porque escolheram a canção mais despida do festival. Eu não vi as outras no festival, porque aquilo é horrível, não é visível. Só se uma pessoa quiser ficar mal exposto. Só se for antes de jantar. Depois de jantar é difícil, porque um gajo vai ter que ir... Pronto, aquilo não é audível, não é? Aquilo é um festival de ruído, basicamente. É uma coisa horrorosa. E o Salvador foi uma espécie de um anjo, ali no meio daquilo tudo, no meio dos diavinhos todos. O que é que aconselharias o Salvador a fazer, em termos da gestão de carreira? O Salvador tem que se resguardar, e depois o Salvador não compõe. Tem que ter, fundamentalmente, tem que ter muita paciência e pensar que as coisas não acontecem de um dia para o outro. E também que para ter uma carreira sólida e para ter alguma longevidade, tem que ter calma, tem que esperar. Pois que é ilusório esta... Apesar de ele ter penado um bocadinho, antes de chegar a esta, ele também esteve lá fora, deves saber a história dele, não é? Sim. Ele concorreu a um concurso de talentos, correu-lhe mal, depois foi lá para fora... Mas isso não é assim, ele esteve em Barcelona e tal. Esteve em Barcelona a tocar. Sim, eu estava com o Salvador, a primeira maquete que fez foi no meu estúdio, com o Henrique Janeiro, com o Puto, que agora foi... foi a hora de cantar. Sim, sim, sim. O Henrique. Então eles foram, antes de gravar, ele foi para lá. Eu dei-lhe aquilo, porque eu sou amigo, eu sei do que conheço o Puto há muitos anos, e ofereci-lhe aquilo para ele, estiver lá um dia... A gravar. A gravar coisas e tal, portanto, sim, eu tenho acompanhado... Então é ter calminha e não... E a da Luizinha também, não tenho acompanhado. Ambos são inteligentes, os dois sabem, a Luizinha também é super inteligente, eles saberão que... Até porque o que os motiva não é... é bom, o que os motiva é só o prazer de fazer música, não é de fama, nem... Sim, é verdade, mas eles sabem, eles sabem, e a Luizinha sabe, e a Luizinha esteve na América, e portanto sabe como é que as coisas são, que as coisas não podem acontecer de um dia a pouco, tem que haver calma. Ele para fazer um disco agora, não pode ter pressa, nem não pode ser... Por muita pressão que haja. É, pois, porque ele está sujeito a pressões, é sempre a mesma chatice, é sempre a mesma coisa, a pressão, a pressão, faz um disco, faz um disco e tal. Ele tem que fazer um disco quando encontrar as canções de que ele gostar de cantar, e só assim é que faz o disco. E provavelmente, se calhar o melhor é encontrar, andar para o cor das canções, quando arranjar uma boa grava e põe na net, porque agora a coisa é diferente. Sim, agora já anunciava... Outra grava com mais calma, fica mais barato, põe na net, e depois quando tiver das canções, se ainda houver esse formato, que eu acho que se deve manter o CD... Compila, compila. Faz um CD porreiro, com um extra qualquer, com um vídeo, com uma capinha porreira, com fotografias bonitas, a dizer quem é que toca no disco, onde é que foi gravado, quem é o produtor, etc, etc, que também é bonito fazer menção às pessoas que trabalham. E ter um objeto físico depois que as pessoas possam ter. Acho que sim, sabes que é curioso, que há um país no mundo em que praticamente não houve alteração na venda dos CDs, que foi o Japão. O Japão? Japoneses adoram CDs. É incrível. É verdade. Porque eles têm muito culto, se calhar, do respeito de... Será? Eu li, sim, eu li uma entrevista do Sakamoto, o Rishi Sakamoto, a dizer precisamente isso, e eu achei uma graça, não fazia ideia. Mas ele dizia, no Japão, vale a pena fazer discos. Porque vende-se? Não, porque é um disco. Não é canções assim, aos pedaços, não é? aos arremedos, uma canção aqui, outra canção ali. Não, é mesmo o objeto em si e a obra que é, numa altura, que registra uma altura da vida de uma pessoa. Sim, sim, sim. Eu nesta altura fiz isto. Materializa-se algo. Isso, que está ali. Luís Rezende pergunta. Não quero fugir às perguntas. Não, não, mas eu girei isto. Agora vem um assunto que não tem nada a ver. Se eu andei o despinho, pergunto ao Luís Rezende, é verdade que o Rui ia para lá tocar na Esplanada. Aonde? Em Espinho. Tocar na Esplanada, em Espinho. Num bar qualquer, num café, presumo eu. Isso é um mito. Era alguém muito parecido contigo. Pai, se calhar já toquei para lá em Espinho. Mas já toquei. O meu, aliás, o meu terceiro concerto da minha vida foi em Espinho, que é na Praça de Torres. Foi incrível. Foi, foi. Tenho uma memória. Eu vou-te dizer, se não me engano, dia 18, 19, 20 ou 21 de Agosto, 1980. Foi por aí. Primeiro foi dia 18 de Agosto. De te lembras disso? Não, desse lembro-me. Nasceu a filha de Zeca Rapa, dei o meu primeiro concerto em Lagos, o primeiro concerto em Colombo. Sim, claro. E, e depois foi, foi o meu primeiro concerto, mas fui a fazer a primeira parte. Eu não fui... Quem era? Não é do headliner. Quem era a cabeça de cartaz? A cabeça de cartaz era o Steve Harley and the Cockney Rebel, depois um grupo de castiços chamado Ganga 4, assim, uns punks. Muito fixe. O Ganga 4 é fixe. E depois eu, eu era o último, e fui maltratado por um engenheiro de som, sempre. Os gajos estavam-se a cagar para mim mesmo, os ingleses. E nunca mais me esquece. É autêntico. Foi no Parque das Fareiras, em Lagos, depois foi no Pavilhão de Cascais, e depois foi no Parça de Torres, em Espinho. Nunca mais me esquece. E o engenheiro de som dos gajos, que era um gordo em inglês, muito gordo, e obeso, obesidade mórbida, filha da puta. Uma baleia. Era um filha da puta. Então porquê? Porque o gajo fazia questão de quando nós estávamos a fazer o teste de som e a tocar, o gajo estava de braços cruzados para nos provar que não mexia na mesa. Que não estava a fazer nada. Que não fazia nada. Exatamente. Abriu os faders e cagou em nós. Tal e qual. Fez questão disso em Lagos, e fez questão em Lisboa, em Cascais. E nós, ódio. Claro. Ódio. O gordo. O gordo. O fininho, odiava o gordo. Tu eras muito fininho na altura. Ódio. E, pá, aquilo, de alguma maneira, chegou aos ouvidos do Steve Harley quando nós íamos para o Porto. Para o Porto, para Espinho. Sim. E o gajo veio me perguntar, nunca mais me esquece. Steve Harley era o Make Me Smile, era um artista inglês assim de nome, não é? E tinha uns bons músicos, pá. John Ghiblin, pá, o gajo que tocou com o Peter Ghibli, o que é depois. Pá, bons músicos. E o gajo veio me perguntar, ó, ouvi dizer que nós vamos tocar à tua terra? E eu, e eu, pois vamos. Ah, e tal. E eu disse logo, olha, e o gajo do som, e tal. Ah, pois. Já ouvi dizer. Ele já veio assim, naquela base, porque a malta fez barulho de tal maneira, por causa do cabrão do gordo. E então... E então o que é que aconteceu ao gordo? Não, o que é que aconteceu ao gordo? Aconteceu que o gordo levou um aviso. Sim. Porque o gajo nesse dia funcionou. Mas de qualquer maneira, estava lá um amigo meu na segurança, que era um gajo dos bairros lá do Porto, chamado Ostones. Era Ostones. Ostones. Estava mesmo à frente da mesa do gajo, eu chamei o Ostones e disse, e disse, olha, Ostones, este gajo, este gordo, fez-nos assim, andas-nos a fazer isso. Ah, sim, se eu te fizer um sinal ao gajo, dá-lhe uma solha, faz favor. E o Ostones disse, não te preocupes, tu fazes-me o sinal, eu vou lá. Chegaste a fazer sinal. Da tromba. Não, não. Não, porque eu vi o gajo muito ocupado. Mas ele sentiu a percepção. Ele de repente já notava. Não, não, o gajo já estava. Eu via, porque aquilo para nós, que são os três primeiros, para mim os três primeiros concertos, aquilo era uma coisa, eu não conseguia comer, já não tinha para cagar nada, diarreia, vómito, tudo. Aquilo era uma coisa... Com os negros daquele cabrão. Porque o gajo piorou muito a situação, porque no mínimo nós gostaríamos de ter uma coisa mais ou menos composta. E o gajo nos dois primeiros espetáculos, não tenho a mínima dúvida, que o gajo nos descomposte tudo. Mesmo com a nossa inexperiência, podia ter dado um jeitinho. Sim, sim, sim. Mas zero. Zero, nada, nada, nada. Foi horroroso. E lembro-me desse concerto de espinho e lembro-me muito bem por causa disso. Portanto, não toquei nas planadas, ou se toquei nas planadas já no moleque... Onde é que estará o gordo nesta altura? Que pariu. Puta que pariu. Exatamente, acabou-se. André Menezes. Em 2014, eu acho que eu não li esta entrevista, mas eu acho que desta entrevista, acho que ele deve estar a falar sobre isto. A dizer que tinha abandonado. Exato, exato. Resolveste parar porque não te sentias confortável com o estado das coisas, sendo que neste momento elas estão melhores. O que mudou? PS, um grande abraço para os ex-condenados e para o Silva, que estão sempre a ver isto. O que é que aconteceu, Rui? Eu tenho noção, eu não li esta entrevista, mas veio-me aos ouvintes. O Rui Veloso anunciou... Mas ele o quê? Acabou a carreira? Não, que vai parar. Estavas fodido com alguma coisa. Explica o que é que se passou e o que é que mudou a entretação. Quer dizer, o que é preciso era ter lido a entrevista. Pois, eu não li. Portanto... Pois, não, mas o que aconteceu é que todos os noticiários e não sei o quê também não leram a entrevista. Ah, ok. Isso é que é mau. Também não leram. Veio o Marcelo Rebelo de Sousa para a TVI, que eu até fiquei mal disposto, fiquei com o vó, até fiquei à rasca, com tudo o que se falou ali. Eu comecei a ficar à rasca, porque eu não provoquei nada daquilo. Eu disse que ia parar uns meses e tal, arrumar as minhas coisas. Tenho umas gavetas para arrumar. E com que justificação? Interiores e exteriores. E com que justificação é que anunciaste essa paragem? Nada. Foi uma entrevista que me pediram para o JTN. Ok. O João Celso Silva, que é uma pessoa que eu considero muito, e eu nem me apetecia dar entrevista. Não gosto muito, a não ser assim que seja tipo conversa. Obrigado, Rui. Mas não foi uma crítica, não paraste por alguma razão, não justificaste essa paragem? Ou seja, vou parar porque conjuntura, ou porque já não vale a pena fazer música, ou porque não me sinto respeitado, ou porque... É uma coisa mesmo pessoal, apetecia-me parar. realmente o que acontece na música e no mercado e no... É uma coisa que me faz um bocado de confusão. Eu estou assim, nunca sei... Estou assim de fora, nunca sei se... O que é que se passa, não é? Está muito pouco interessante. Antigamente, o mercado da música pop, diriai, porque... Porque... Pronto, porque toda a gente sabe o que é a mudança que houve. Eu ainda ontem vi o Spotify, pede entrada na bolsa, não é? Estas coisas que um gajo vê, não é? Spotify entra na bolsa, e dizer, lá mais uns multimilionários a viver à conta... A ganhar dinheiro à conta... Sim, claro. A conta dos artistas e dos autores. Claro, é pá, tudo assim, quer dizer, não há regulação possível. Esta globalização, infelizmente, também globaliza a estupidez e a mediocridade. Foi o que aconteceu, não é? Portanto, a mediocridade, muitas vezes, até veiculada a partir dos Estados Unidos, espalhou-se, pá, como se fosse uma epidemia pelo mundo inteiro. É uma coisa terrível, não é? E como é muito difícil de combater a estupidez e a mediocridade, é difícil. Eles são muitos e depois escudam-se na sua estupidez e, portanto, é... Mas esse anúncio, houve algum episódio... Aquilo eles eram basicamente os cabeçalhos, pronto. Rui Veloso, não sei o que, abandona. Eu fiquei, pá, isto cá está tudo estúpido. E então, tu querias ter essa ideia de que ias parar e... Ia parar um ano. Tipo um ano. Para parar, não dá concertos. Pô, estamos... Descansar, descansar. 37 anos a dar concertos. Já fiz um milhão e meio de quilómetros em Portugal. Já dei para 40 voltas ao mundo, aqui em Portugal. Só ir para os concertos. Acho que... É aquele ano sabáticozinho. Ano sabático de parar. E depois não é só, quer dizer, aproximar 60 anos. Um gajo que tem... Eu quero... Gostava de ver coisas. Viajar. Tipo viver, não é? Tipo... Tem uma vida? Não tive vida de familiar, porque na altura, quando eram as férias dos putos, não sei o que, eu andava sem tocar. Estava a trabalhar. Ou se não tocava, não ganhava. E depois não ganhava eu. Não ganhava os meus músicos, os técnicos, a malta toda que trabalha comigo, não é? Nós em estrada somos para 20. Às vezes mais. Não. Então, a malta tem que ganhar, não é? Tem que trabalhar. É responsabilidade social quase. Então, já agora tem que... É, claro. Eu gosto daquela malta, não é? O que é que o Marcelo... Gosto da malta que trabalha comigo. O Marcelo... Eu tenho que ter consideração por eles. O Marcelo ouviu e depois foi à TV dizer alguma coisa? O Marcelo? Pai, dizer, o Rui Veloso não pode e tal. É um querido. Foi porreiríssimo ele. Pai, mas tens solução. O que é que isso representa, não é? Isso representa que tu fazes falta. Tu não podes parar. Sim, está bem. Eu não parei. E repara que eu parei, realmente. E parei nesse ano. Mas depois, aconteceu que o Rui Moreira e tal. Ia parar. Ia-se estar parado, não é? O Rui Moreira telefonou-me, que eu conheço há muitos anos, e disse, apá, te fazes, não sei o quê, 35 anos de carreira e tal. Apá, eu gostava muito. Podes não vir, mas eu para já te vou... É, é a ti que eu quero. Mas depois me dás o não, e agora sei que estás parado e não sei o quê. E, portanto, se quiseres... É porque estava muito que vieses tocar ao São João, no Porto. E eu... Cara, o São João, agora... Já tinha planos para esse fim de semana. É, apá, mas o São João, o gajo falou-me ao coração, não é? Falou-me ao coração. Eu disse, filha da mãe. Ó o São João, caraca. Apá, está bem. Dá-me uns dias para eu pensar nisso. Pensei, pensei, pensei. Eu disse, apá, pronto, está bem. Eu não sou muito de comorações. Comorar, andar agora de 5 e 5 anos a comorar carreiras. Eu não ligo nada a esses efemérides. Mas disse, apá, comorar os 35 anos que uma malta gosta, não é? Pronto, dizer, no São João do Porto, na Avenida Aliados, tocar para a minha malta lá do Porto e tal. Não posso dizer que não, já. É pá, não, e disse, pá, pronto, e é bem pago dentro dos caixas e os caos de Portugal. Vamos lá aproveitar, sim, sim, claro, 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 claro. Que não é despiciante para toda a malta que trabalha comigo e para mim, não é? Porque eu depois para poder viajar também tenho que ganhar para pagar as viagens. Não tens de justificar nada, como é lógico. É óbvio, não é? É lógico. Não, mas pronto, eu gosto de viajar para sítios bons, etc. E custam dinheiro e é preciso ganhar dinheiro para gastar dinheiro. Eu, por exemplo, nunca gastei dinheiro em carros. Eu podia ter gasto dinheiro em carros, comprar apostas. Onde é que gaste os dinheiros? Em viagens? Em viagens gasto, em guitarras e CDs e livros. O que é que gaste? E pronto, eu acho que não são assim um gastador para além. A cena das guitarras, e aqui fala mais uma vez... As guitarras, amplificadores, o material é uma chatinha. Mas vou-te fazer uma pergunta. O Rui Unas inculto em muita coisa, e assumidamente, e o malta vai dizer, o Unas não percebe nada de música, porquê que estás a fazer perguntas aos músicos? Eu não sei até que ponto, é que ter uma guitarra... Há malta que tem a panca dos relógios, por exemplo, que é capaz de estar... Sim, sim. Também tive. Tive um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. E há relógios a custarem 10, 20, 30, 100, 160 mil euros. Este é muito giro. Por exemplo, eu gosto destas coisas assim, tipo vintedos, trintedos, quarentedos. Qual é que é a marca? É um Omeg. É um Omeg. Mas eu provavelmente não é verdadeiro. Mas comprei na NetPipe por 150 ou 200 euros. Mas eras capaz de dar 30 mil euros para um relógio? Incapaz, completamente. Mas eras capaz de dar 30 mil euros para uma guitarra? Também não. Sou capaz de dar 30 mil euros por uma viagem. Com os meus filhos e tal. Isso sou. Claro, 30 mil euros tinha que levar aos filhos. Sim, sim, claro. Senão andava de jato privado. E até que ias gastar esse dinheiro. Não, mas uma guitarra de 30 mil euros é incapaz. Incapaz. Agora, o ano passado, foi o ano passado, pela primeira vez que comprei uma guitarra que custou 5 mil euros. Eu pensava que... E este mandara-se pós. Não, e vendi 4 guitarras. Vendi 4. Para comprar essa. Para comprar essa, exatamente. Mas há guitarras a custarem 30 mil euros, não? É uma estupidez. Há. Há. Mas há. Mas eu não... Mas o que é? É a marca? É o design? É a exclusividade. É a exclusividade. Pago assim. Ah, então não és doente nenhum. Contavas a gastar dinheiro a comprar guitarras. Eu pensei que gastavas fortunas a gastar guitarras. Não, mas eu tinha para aí 80. Há que deu-me a custar 2 mil ou 3 mil ou 4 mil. Sim, sim. Uma média de 1.500 por euros por guitarra e tal. Então, porquê é que... Acaba a oferecer um dinheiro, não é? E o que é que fazias com todas as guitarras? Mas guitarras baixas, guitarras acústicas, guitarras elétricas, vários géneros. Baixos, também toco baixo. Então, e é só um gosto... Tu está a perceber porquê é só o gosto... As guitarras é uma... É uma perdição. Um gajo, um guitarrista, eu, por exemplo, o Manaia, os guitarristas, amigos meus, guitarristas, a malta adora guitarras. Nós adoramos guitarras. É quase um fetiche, não é? É, pá, são obras de arte para nós. Depois a gente pega e tem um som diferente. É, pá, são obras de arte. São coisas feitas... Então, aquelas de custom shop, como é que eu falo? São feitas à mão, com carinho. Pá, quase feitas para nós. Sim. E depois nós, guitarra, uma pessoa não vai pôr num escaparate, não vai pôr numa vitrine, mas vai tocar a guitarra. Portanto, vai supermê-la. Então, tu corrias essas guitarras todas. Volta e meia pegavas em duas ou três. Meia volta... Sim, eu, no último ano, vendi para aí, com essas, vendi para aí onze guitarras e vou vender mais, estou a vender mais. E elas valorizam? Há mercado também das guitarras, elas valorizam? As muito boas, sim. Não valorizam, mas elas valorizam pouco. Sim, sim. Sim, há um certo tipo de coisas que valorizam pouco. Mas eu não compro guitarras por causa do... Sim, para ganhar dinheiro, claro. Não tenho nada. É como quadros que eu tenho em casa e tal. Tenho um monte de quadros na parede, não é? Mas é tudo... Há muitos montes de amigos e tal. Comprar amigos aqui. Tu tens uma sorte, porque devem te oferecer também bastante... Não, 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 não. Por acaso, não. Tenho alguma coisa oferecida, mas a maioria até é comprada. Mas eu nunca gastei muito dinheiro em quadros também. Mil euros, mil e tal. Mais do que isso, gastei um ou outro. Mas também comprei acabados de amigos e tal. Também ao mesmo tempo, quando um gancho, por um caso, a um amigo, está a dar um... Sim, sim. Está a dar um apoio ao artista que é teu amigo. Claro. Então, se posso, compro e se gosto, claro. Claro, se a condição seria, qual não. E, portanto, é assim, eu não vejo aquilo. Vejo aquilo como objetos meus pessoais que se relacionam comigo há montes de anos, que estão ali nas paredes, não é? Inertes. Mas são, pronto, são coisas de estimação. Não me interessa. O único que deve valer dinheiro, e mesmo assim, que eu tenho lá, é um que o Júlio Rezende me ofereceu, pronto. Pá, tens um Júlio Rezende. Sim, mas foi num contexto... E não tem preço, não é? Foi num contexto especial. Pronto, claro, eu tenho muito orgulho naquilo, mas aquilo está assinado para mim mesmo. Portanto, eu acho que nem sequer de valor tem. Diz lá o meu nome logo. Para o Ruveloso. Ou não tem valor, ou tem mesmo mais valor por causa disso. Talvez quando eu morrer, caralho, mas isso para aí estou-me a cagar. Exatamente. Pá, estou-me a conversar contigo, vai. Que conversador do caralho, Sermen. Eu digo muita asneira mesmo. Não, não, nada disso, não é pela asneira, não é pela asneira. Eu queria, mas é água, pode ser? É aí uma aguinha, vá, um bocadinho. Eu vou fazer aqui uma coisa muito estranha, é o Garrafão. O Garrafão, pá! Nós temos um patrocínio de uma... Saca ou saca-roelhas, olha o que é. Olha, Pé na cova, estamos a falar de morrer, é Pé na cova, percebes? Sabes que eu olho para isso e penso sempre isso. Pé na cova, tem tudo a ver. Porquê que cheia uma água Pé na cova? Pé na cova, Pé na cova. Pensas muito nisso na morte. Penso, penso muito, penso muito. Com 44, penso. Pá, tenho medo, pá. Penso muito. Eu não gostava nada... Eu quero viver, pá, viver é muito bom. Pois é, mas um gajo basicamente está fodido, mas ali mais à frente o gajo está fodido. E o que é que te passa na cabeça? Acreditas que isto é o fim? Passa muita coisa, é um desatino, é uma chatística. Pensar nisso é uma merda. Depois quando tens filhos e tens netos? Ainda não. Não tenho, tenho sobrinhos netos, mas que sim, penso, penso. Penso que daqui a 10 anos tenho 70 anos, que é uma cena fodida. É, pá, mas tens gajos com 60 anos que ainda estão em risco. Está bem, mas tu és maluco aos 60 anos, é dores aqui, tem merda, começa a doer. Então, tu fizeste desporto, os gajos do desporto começam a aparecer tudo. Eu sei, eu sei, eu sei. Tu pagas depois. As ilusões pagam-se mais tarde. Mas tu estás a pagar o quê? As minhas cheiras das costas, da coluna. É a cena da guitarra. A guitarra, movimentos repetidos e tal, é picondilite, essa merda toda. Porque tu és um desporto, a malta não tem ideia. Ah, ok, rock'n'roll, sexo, droga, não sei o quê. Não, é que também é preciso ser um bocadinho atleta para tocar regularmente. E está cá atrás deste ombro. E eu sou um gajo que, como o meu pai, sou sequeiro mais, não é? Como dizia, eu sou mais de sequeiro. Está no bar. Ah, sequeiro. Está seco, não estou no nado, não. Ah, tu gostas de nadar? Não, eu sou mais de sequeiro. É o que a malta diz. O meu pai nem sabe nadar, mas tem 94 anos, também no ginástica, até há quieto. Mas está lá, não é? Mas tem 94 anos. 94, está um bocadinho, está fraquinho. Já está com Parkinson e tal. Sim. Mas pronto. E isso também é outra coisa. Nós quando vemos... Se faltam... Daqui a 20 anos o gajo tem 80... Ah, 80 anos, caramba. Claro. Já subir uma escada, descer uma escada, é uma merda. E faz-te vir... Envelhecer há uma... A anabola é que... Porque eu e a anabola é que nos entendemos. Aquele gajo... Aquele gajo que diz que envelhecer é muito fixe. Não é, não. Olha aqui. Devia estar bêbado ou drogada ou catesiana há uns dias para mim. Não, mas há coisas boas... Devia estar bêbado ou drogada. Mas não me lixo, Rui. Há coisas boas... Epá, a idade dá-nos cenas. Tira-nos muita coisa. Mas a idade dá-nos... Cenas? Não é cenas. As cenas... Cenas? Vou-te dizer qual é que é a cena que me deu. Olha, vou-te dizer qual é que é a cena que me deu. A idade dá-nos cena. Não estou a ver isso, caramba. Vou-te dizer qual é que é a cena. A coisa que cresceu um bocadinho na minha vida com a idade foi a Guita, que eu fui me alhando. Vai nada. Há malta que perde com a idade. Guita. Não, mas vá-te... Está bem, mas eu não jogo no bocasino. Mas há-te uma coisa muito boa. Nem jogo na bolsa. E tu vais-me compreender. E queres mais velho do que eu e sabes mais disto. Sabes mais andar disto do que eu. Tu não valorizas muito mais o tempo. Claro. Agora aos 60 anos... Mas foi-te com o gajo. Tem menos. Pronto. Tens menos. É verdade. Tens menos porque sabes que vou fazer. Não, e a questão é o tempo com qualidade. Tempo com qualidade. Quando chegares aos 60, vais ver. É isso que eu sinto com 44. Pá, eu hoje desfruto da minha vida. Cada minutinho estou com a minha família. Eu estou em casa. Claro, isso é bom. É uma coisa que eu não fazia quando tinha 25 anos ou 26. Estás a ver? E valorizo também. E lá está. E valorizo também muito bem a saúde. Faz muito bem. A saúde, é pá... Claro, mas o gajo sempre foi-te com o gajo. Tive cuidadinho. Tive cuidadinho. Tu não tiveste cuidadinho. Não andaste no rock'n'roll. Passa a andar-se no rock'n'roll. Rock'n'roll não dá saúde, meus amigos. Andavas pelas ruas das amarguras como uma malta andou. Sex, drags, rock'n'roll, drags nunca houve muito. Mas blues... Sex, blues... Whisky, women and money. Aquela cena do Johnny Hooker. O blues também é a mesma coisa. A cena da estrada é uma coisa horrível. A comida que um gajo come. Um gajo... Todos nós andamos a Santos... E tens de compensar alguma coisa. Santos de queijo. Com-nos uma merda. Damos em sítios de merda. Santos de queijo frito. Eu sei, eu sei, eu sei. Aquela merda. Tens de compensar alguma merda. Cerveja, vinho tinto. Então quando podes... Sumos de merda. Quando podes é para curtir. Ah, agora é para curtir. Então é para curtir, é para curtir. Imagino que é isso. Sofres na estrada. É um bocadinho, é um bocadinho. É um bocadinho de extremos. Então agora é para curtir. O gajo faz uma vida de extremos. Há bocadinho de extremos com muito mais extremos do que eu. Sim, sim. Eu sou... E há uns que estão cá para contar. Eu não sou a flor que se cheira. Sim. Nem sou exemplo para ninguém. Mas há quem seja muito pior. Sim, sim. Muito pior não, que tenha ido mais longe. Sim, sim. Eu, por exemplo, nunca fui de entrar muito nas drogas. Experimentei muita coisa, mas eu mantenho-me sempre naquela coisa do... Levezinho, levezinho. Eu tenho uma cadela chamada erva. Erva? Tu chamas erva? Erva, anda cá. Erva. Não, o primeiro se meia-lhe é Eva. Mas depois disse Eva, pá. Mas para um erva. Erva, pá. Já para um erva, pelo menos, te faz algum sentido. A Eva não faz sentido nenhum, pá. Se a Bófia sabe que tens erva em casa... Tenho lá, tenho a erva. Tenho um mês e tal. Rame tudo. Isto é pôr da gajo. Olha as perguntas. Sim, sim. Esta pergunta é boa. Frederico Silva faz aqui uma perguntona grande ali. Mas tem aqui a segunda, que é o Rio Grande. Rio Grande foram, para mim, dos melhores projetos alguma vez criados. Gostaria de saber mais sobre a sua gênese, em primeira mão, pela boca do Rui Veloso. E se algum dia poderemos esperar uma reunião do conjunto para concerto ao vivo. Os Grande Rio Grande. Conta-me lá, Dio. Conta-me lá. A história por trás do Rio Grande. A história não é minha. Quer dizer, a minha é minha a partir de uma certa altura. Mas a história não era minha. A história é uma... Isto é uma criação do João Monge e do João Gil. Não é? O homem dos projetos, João Gil. Já teve tanta coisa. E já fez tanta coisa extraordinária aqui neste país. E aquilo começou com... Era o Tinho Vitorino e o Palma e o Gil. E eles foram... Eu tinha um estúdio-zito lá em casa, na altura, em 95. Era um estúdio-zito mesmo. Agora tem um estúdio à séria, mas na altura era uma coisinha. Mas já dava. Já gravei lá o Lado Lunar, em 95. Portanto, grande parte do Lado Lunar foi lá já gravado. Já vi um material por ridinho. E eles foram para lá ensaiar e gravar umas coisas e tal. Depois eu... Às tantas, não sei o que, pediram-me para cantar uma coisa aqui e tal. E eu cantei. E depois, epá... E uma guitarrinha aqui ao Rui? Vê lá aqui uma guitarra e tal. Depois eu comecei... Pronto, eu meti a voz, meti uma guitarra e pronto. Já estás no projeto. Entrei. Já estás no projeto. Entrei no projeto. E pronto, esta foi basicamente a Génesis. Depois fomos trabalhando lá. E aquilo foi uma coisa relativamente rápida, não é? As canções estavam feitas. Tivemos que estruturar as canções. Fazer intros, solos, aquelas coisas todas. Mas que o Rogilo faz as canções pequenas. E depois tem que se destacar. Sim, fazer uma canção de três minutos, dois minutos e tal. Para ter princípio, meio e fim. Para ter uma respiração. Porque uma canção... Não é sem mais que uma canção tem três minutos e não tem um minuto e meio. Um minuto e meio é um commercial, não é? Embora haja canções de dois minutos, belíssimas. Mas tem uma respiração própria, não é? Evoluir e nascer, viver e morrer. Pronto, é isso. E fizemos isso. Mesmo assim, o álbum é um álbum muito curto. Tem 30 e poucos minutos. É um LP. O Equido Vento é um LP mesmo. Um LP não muito grande, não é? São 34 minutos. Estava nos LPs, em discos. Estava 17 minutos de cada lado, não é? Pronto, é que tem um formato que eu acho fantástico para um disco. Para um CD, não é? Meia hora. Eu acho que não é preciso mais que 30 e tal minutos. E em concerto funcionava também? Não, não. Não tivéssemos que... Tinhas que pôr músicas de cada um. Com certeza, com certeza. Era impossível. Tínhamos duas ou três músicas de cada um. Quando somos cinco, cada qual tem músicas, não é? Para fazer um concerto de uma hora e meia, no mínimo. Tínhamos que ter dez músicas. Duas de cada um dava dez músicas, não é? Duas de Chutes, duas de Vitório, duas de Palma e duas de Gil e duas minhas. Pronto, ou duas ou três e tal. E nós tínhamos vinte músicas, dezoito músicas. Voltar os Rio Grande ia ser uma... Ia ser uma... Pá, aí uma ideia pode ser, mas eu... Uma ideia boa? Não sei, não sei. Pá, te falaste... Não é uma... Isto é uma pergunta... Ao longo dos anos tenho tentado por fazer, mas eu não... Eu sou sempre aquele que tem travado a reunião. Eu tenho menos... Sim, menos motivado. Sim, eu assumo isso, claramente. Eu tenho... Não estás bem virado. Não me tenho interessado por isso, até porque não. Até porque eu ali, eu gosto muito... Eu controlo o agostolar, controlar as minhas coisas. E gosto que as coisas tenham... Pá, tenham um certo estándar. E eu não gosto de fugir a isso. Pá, e ali com o pessoal, às vezes, eu não consigo, pá. Porque há uns que são mais rock'n'roll que tu. São mais rock'n'roll. É, pá, há uns que gostam mais de ensaiar que outros. Pois, e sabes? Há uns que ainda se mantêm no rock'n'roll. Eu percebo, eu percebo. É pá, e depois, pronto, está ali... Pronto, eu diria que algumas divergências têm a ver com a parte... O modus operandi. Sim, e o musical ali. E pronto, e eu gosto de... Pronto, tenha-me o meu grupo, faço as minhas coisas, toco como eu gosto e tal. E vou para casa e tal. E vou, pronto, e toda a gente vai feliz. 60 anos, meu caro. Tu agora queres é ser feliz, meu. Tu não queres te meter em trabalhos e dores de cabeça. É um bocadinho isso, não é? Se calhar se fosse há 20 anos, tinhas paciência. Agora sabes que vai ser ali um bocadinho. Há 20 anos, já que... Aquilo já tem... É de 96, portanto, já tem... 22. 22. Já tem 22 anos. Tem havido essa recorrência de... Sim, vamos voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Mas pronto, eu gosto muito deles, não é? Sim, isso não está em causa. As pessoas podem ler de gostar uma das outras, mas depois, no trabalho, não é? Serem... Haver ali outra dinâmica. Pois, nós tivemos os Cabeças no Ar depois e fizemos uns concertos com os Cabeças no Ar, que eu não achei que corresse especialmente bem. Fiquei assim. Houve uns que cobreram mais ou menos e tal. Mas aquilo nunca resultou, pá, e pronto, e por aí também... Percebe-se que não... Sim. Eu não sou muito de reuniões e... Não sou muito de intrigas, portanto... Não é para repetir. Mas não estou a dizer que... Se for com... Para fazer, tipo... Supergrupo e tal à série, tipo, para arrumar com a clientela... Alinhava. Principalmente falando, alinha. Mas isso é caro. Sim, e reunir as agendas todas é tramado, porque eu não tenho... É muito... Pois, pois, exato. Cada qual tem as suas... Miguel Guerra, pergunta. E agora vamos mudar completamente o assunto. Isto passa a voar. Quanto tempo é que nós temos? Não me diga, já estamos às duas horas. Não, estamos de uma hora e meia. Ok. Miguel Guerra. Boa tarde, Unas e Rui Veloso. Mais um excelente convidado. A minha pergunta para o convidado é, qual a viagem que mais gostou de fazer? Onde foi e porquê de ser a preferida? Há pouco estamos a falar de viagens. Boa. Temos aqui um viajante. Temos aqui um viajante. Um viajante, Miguel. Queres saber? Eu já fiz viagens bestiais, pá. Eu gosto das viagens... Eu sofro muito com a cena da fama, não é? Sofro imenso. E mesmo já em sítios onde fui lá fora, acabo por encontrar gente que me conhece. E eu gosto de ir a sítios onde eu me sinto realmente livre. Gostas de ser anónimo, portanto? Gosto e gosto de me sentir a liberdade de dar o anónimo. De dar o anónimo. Aqui em Portugal é impossível. Eu vivo no campo também, há 25 anos, já há um bocadinho por isso, para me... Isolar um bocadinho. Eu refugiei disso e também da má vida. Não gostas da má vida? É do que eu estou a proteger-se também. Não gostas do quê? Das pessoas que são chatas? Não te apetece estar sempre disposto? Não, não, não. Não é nada disso. As pessoas nunca são chatas comigo. Não têm regulamento de me dizer o nome. Nada, nada, nada. As pessoas são ótimas comigo. É demais. Tudo que é demais é moléstia, dizia a minha mãe, não é? É muito. E uma pessoa sabe que está a ser... Põe um passo fora, um passo fora de casa e está a ser escrutinado, seja de que maneira for, não é? Nunca ninguém me tratou mal realmente. Ou porque está triste, ou porque está contento, ou porque está mal vestido, ou porque está... Ah, seja o que for. Ou é assim, ou é assado, é alto, ou é baixo. Ou está gordo. Ou está gordo. Está muito gordo. Portanto, eu adoro, já fiz várias viagens, adoro andar em Moçambique. Adoro Moçambique, lá para a Grongosa e para o Norte, andar no mar, adoro. Moçambique é um sítio que está no meu coração. Eu gostava muito de viajar para Angola, que ainda não fiz, porque eu também gosto muito da malta de Moçambique, também gosto muito da malta de Angola. Portanto, isso é malta muito diferente, mas eu gosto muito tanto de uns como outros. Eu tenho defeitos diferentes, a malta de Moçambique e de Angola, mas, pá, temos muitos pontos em muitos pontos. Mas já temos a língua. Temos a língua que nos une, temos muitas coisas em comum e temos muitas diferenças e também somos engraçados e muito originais nas diferenças. E, portanto, eu ainda não consegui viajar em Angola, mas está na minha ideia viajar para Angola. Mas também adorei, pá, adorava, já não vou lá há muitos anos, Havana, que é uma cidade que me fascinou sempre. Qual, onde? Havana. Havana. Cuba. Havana. Também fui lá várias vezes. Adoro Havana. Já não vou lá há muitos anos, mas adoro. É uma cidade que respira, sei lá, cultura. Aquilo é uma coisa incrível. E depois os prédios daquela cidade é uma coisa que parece que parou no tempo. Fora. E os cubanos também, aquela malta, aquela musicalidade deles. Sim, é ali um salé. Maneira de falar, tudo. Sim, sim, sim. É pá, eu estou mesmo à rasca. É pá, se quiseres mais aguinha, se quiseres ir lá fora a respirar qualquer coisa, se quiseres fumar um charuto, já estou... Fuma charutos, não. Não fumo, só fumo gança. Só com... E não fumo com tabaco. Com tabaco. Ah, isso sim. Assim é que se faz. Não, não fumo com tabaco. Assim é que se faz. Não, sem tabaco. E agora é só... Portanto, não há caixa. É erva como deve ser. Não, é... E é vapor... Ah, vaporizador. Como é que... Fazes com vaporizador mesmo de máquina? Não, é uma maquininhas agora... Agora há tudo. Agora há tudo? Uma máquina que se compra na Amazon. Muito fixe. Isso interessa-me. É, pô. Porque pá, há aquela... Os bongs, não é? Não, não, nada disso. Nada disso. Até há uma aplicação, então, para um gajo que controla aquilo à distância. Olha que fixe. E aquilo não dá... Aquilo não queima nada. Não, não queima nada. Não queima nada. Aquilo é só ar. Não é só vapor. Muito fixe. Não queima nada. Nada é queimado. E tu é numa de... Não faz mal. Só de relax ou numa de convívio social e rires um bocadinho? Não convívio social, não. Não é só... É só um pouco relaxo. Uma coisa pessoal. Já. De vez em quando. Muito de vez em quando. É só muito, muito de vez em quando. Qual é que é a tua opinião já agora? Já que estás a vontade para falar sobre isto. Uma vez por semana. Por mês. Ah, então isso não é nada. Isso é com o meu charuto. Eu fumo um charuto por mês. Não, não. É raro hoje. Pá, é assim a vida. Mas a uma altura em que o gajo fumou mais agora não dá e tenho medo. Também tenho que cuidar muito mais da garganta e tenho... Pronto. Mas é que acho que isso não te faz mal. Pois, o vapor é mesmo assim. Mesmo assim, pronto. O que tinha que te fazer mal já te fez. Estás a perceber? Já, exatamente. Obviamente terás uma opinião. Já que estás a falar sobre isto. Sabes que se falou agora desta história da legalização. Ah, sim, sim. Já, nos Estados Unidos já há estados inteiros. Já, em alguns estados. Mas são estados inteiros também de Portugal. Isso é verdade, isso é verdade. Os estados maiores de Portugal. Isso é verdade. Mas sempre por razões médicas, não é? Não, 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 não. Não? Já está. Washington recreativo. Eles têm agora um problema que é os gajos que cultivam erva... Isso, isso. Os gajos prendem essa malta e vão lá à casa e prendem aquela malta. Não, não é isso. Os gajos vendem para os estados onde não é permitido. E aí são preços. São preços. Claro, exatamente. É porque eles têm 10 toneladas, dizem que fazem 10 toneladas, mas fazem 20 e depois mandam para Nova Iorque. Exato. E a Nova Iorque é 5 vezes mais o preço. Portanto, a América, não sei melhor, quer dizer, não dá para entender aquela... Não, porque é a terra das oportunidades. Mas na Califórnia é permitido. Há quem viu ali uma oportunidade e aproveita... Na Califórnia é permitido, e em Los Angeles não é? Sim. É muito fora isso, não é? É muito fora. Não dá para entender. E a Califórnia é permitido. Eu sou um... Apesar de não consumir, e a consumir seria sempre numa devaposição... Não, não sou. Proibir a erva é a mesma coisa que proibir o álcool. Desculpa lá, mas... Exato. Proíbam. Então vou proibir a erva. A erva, e eu acho isso. Sim, sim, sim. Coisas que não são especialmente... Não, e está provado que até são menos nocivas que o álcool. O álcool dá muito mais problemas do que o tabaco. O álcool e o tabaco. E o tabaco, e o tabaco, e o tabaco. Mas pronto, essas coisas mostradas com o tabaco são... Ah, mas quer dizer... Vamos lá ver uma coisa. E não percebo. É isto na Europa. Agora querem pôr os carros a travar. E não sei o quê, por causa da velocidade, por causa dos mortos. Mas esta gente quer salvar as pessoas. Eu não percebo isto. Que querem salvar as pessoas de quê? Com os carros antigamente... Em Portugal tinha-se um limite de 120. Os carros eram uma merda. Não havia ABS, não havia nada. Não chegávamos lá. As estradas eram uma merda. E agora o limite de velocidade é o mesmo. Com carros... Com autoestradas com quatro faixas. Com carros a chegarem aos 240... Está tudo maluco. Não, e os sistemas de segurança. Tudo. Sim, sim, sim. Quer dizer, está tudo maluco. Os gajos se preocupam com o gajo que é atropelado. Epá, a vida tem essas coisas. Tem o aleatório. Um gajo tem que morrer de uma maneira ou de outra. Há uns que morrem porque caem no... Epá, morrem de muitas maneiras. Sim. Se os gajos se preocupassem e não venderam as armas para a Síria, isso é que mostrava uma preocupação séria. Agora andam preocupados com aquele de 70 mortos por ano nas estradas. Então, é preocupante. Mas as pessoas têm que ser educadas. Sim, sim, sim. Não é? Não é tipo... A pessoa não deixa de fumar erva. Os gajos por e vindo a erva. Está aprovada. E a cocaína. E a cocaína e tudo. Eles andam agora a fazer isso para quê? Vai chegar aonde? Onde é que esta gente aqui, esta civilização... É muito inconsequente. Esta politicamente correta, onde é que vai chegar isto? De qualquer maneira... Se eu vou-me fugir, a minha vontade é pirar-me para estremós. Ou para um sítio assim, mais remoto. Estremoso ainda é Portugal. Estremoso ainda é Portugal. Sim, sim, mas eu adoro aquela... Mas vou-te dizer uma coisa. Portugal pode ter... Nós podemos ter muitas falhas. E muitas coisas a melhorar, mas no que diz respeito às drogas, nós fomos os primeiros países a despenalizar o consumo. Portanto, não é crime tu fumar um... Não, mas é crime ter. É crime ter... A partir de... Mas se os Estados Unidos te apanharem a fumar... 10 gramas ou 15 gramas, é verdade, é verdade, mas os próprios americanos dizem que muitos deles dizem que o sistema português é o exemplo a seguir, é uma referência. Claramente. Eu acho que... Imagina as cadeiras dos Estados Unidos. Só de uma metade é a malta que foi apanhada com... Isto é uma coisa do outro mundo, não é? Não, os Estados Unidos têm esta particularidade que é extraordinária. O crack e a cocaína. São duas coisas, dois congénitos, dois primos, não é? O crack é dos pobres, a cocaína é dos ricos. A penalização para o crack é muito mais pesada, mais... Dura? Dura, do que para a cocaína. Sério? É verdade. Eu não sabia. E porquê? Pensa. Deixa-me pensar. Quem é que consome mais o crack? São os pobres. E os afro-americanos. E os afro-americanos. E os negros. Então tem um líder racista. Por isso a população... Eu acho que sim, claramente. Claramente. Não é racista, é classista. Sim. Favorece os ricos em detrimento dos pobres. Também há negros ricos que consomem cocaína. Sim, sim, sim. Não é? No cinema, na música, etc. Sim. Mas realmente, o crack é uma droga dos guetos e não sei o quê. E por isso parte, uma grande parte, a população prisional, que ainda por cima, é privada, não é? Os que fazem isso são privadas. É por isso que interessa. É por isso que interessa alimentar isso, não é? São negros hispânicos. É a América, pronto. É a América. A malta desconhece, mas o sistema prisional... As prisões são privadas. Aquilo não pertence ao Estado. Aquilo é todo o interesse... As prisões são negócios. São negócios. São negócios. É uma coisa... E então temos que alimentar. Aquilo tem que haver gente. Temos que precisar. Eles têm que precisar de cadeias. Têm que estar cheias e têm que estar sempre a fazer cadeias. Exatamente. Estão sempre a construir mais cadeias. Então vamos inventar aqui uns crimes para alimentar isto. E se não me engano, é o país que tem mais população prisional no mundo do que são os Estados Unidos. Eles também são muitos, não é? Mas pronto. São muitos, mas... Na China. O país também tem muita gente. Na China tem muita gente, mas eles matam-nos. É diferente. Sim, está bem. Mas nos Estados Unidos também há pena de morte, não é? Sim, mas é mais difícil. É mais difícil porque dá mais bandeira. Na China eles matam e ninguém sabe nada. Percebes? Sim, mas a cultura chinesa é verdade para quem conhece a cultura. Já estiveste na China? Não estive. Quer dizer, estive na China em Hong Kong, não é? Em Macau. Sim. Mas é outra China. Agora é China. Agora é China. Mas é China. Mas é China. Eu já estive em Macau já a China monista. E Hong Kong, também antes do handover. E depois também. Mas pronto, é outra coisa. O mundo é... Já estiveste na Índia? Não estive, não. Tens que ir à Índia. Não, pois. Eu tenho vontade de ir à Índia. Tu já podes dizer que sou um homem mais vigerado do que tu. Porque eu já estive em Moçambique. E gostei muito. Mas já estive na Índia. E é extraordinário. Mas olha, respondendo também, acabando aqui ao Miguel, que falou, um sítio que eu gostei muito, onde fui o ano passado, foi ao Vietnã. Vietnã amadurei o Vietnã. Gostei muito os vietnamitas. Vais em modo freestyle? Ou tens que programar? Não, não. Não sou nada do freestyle. Nem pensar. O Marco é apologista do freestyle. Sim, mas o gajo quando tiver a minha idade vai ver. Pois é, pois é. O freestyle é muito bonito quando temos 20 anos ou 30. Não, mas, quer dizer, eu... Assim, um gajo em 20 dias vai a vários sítios, com tudo organizado e tal. Eu confesso que se calhar o Marco não gostava, porque são viagens muito cansativas. Nós, eu ano passado, apanhei para aí 8 aviões em 20 dias. 8 ou 9 aviões em 20 dias. Ando sempre de um lado para o outro. Vamos ao Laos, ao Camboja e ao Vietnã. Angkor também foi uma coisa absolutamente brutal, não é? No Camboja. E adorei a Birmania, também fui à Birmania. E adorei a Patagónia, na Argentina, adorei a Buenos Aires. Não conheço, não conheço. Passam viagens para aqui. Buenos Aires é do Caracas, uma cidade do Caracas. É, adorei aquilo, mas eu quero voltar a Buenos Aires e quero voltar a... Quero ir à Patagónia e Chilena, quero ir a Santiago. É pá, gostava de ir ali para aquela zona, passear um bocado, mas com mais tempo. Nós estivemos lá 10 dias, eu gostava de ir para aí 20 ou 25 dias para alugar carro e aí com coisas marcadas, mas para nós... Mas com alguma liberdade. Sim, para nós fazermos muita coisa de avião, não é? Sim, parte-se muito de avião. Buenos Aires, Bariloche, El Calafate, Ushuaia, Ushuaia lá mesmo, lá no fundo, tudo, mesmo lá do Cabo Horno. É pá, lindo, eu adoro. Viajar é uma coisa incrível. É. E eu gosto muito de viajar, não é só pelas paisagens, é paisagens, é uma coisa... Mas eu adoro conhecer as pessoas, gosto muito de ver as pessoas, gosto de ver... E és daqueles... E os países são as pessoas que lá vivem, não é? E não valorizas depois mais o que nós temos? Eu sempre que faço uma viagem, porque nós relativizamos tudo, não é? Sim, tudo na vida é relativo. É relativo e nós precisamos... A comparar com... Eu valorizo mais o meu país quando... Quando estás fora. Não, não necessariamente. Não acontece? Não, necessariamente. Eu já gosto o suficiente do meu país para nunca o desvalorizar, não é? Sim, sim. Às vezes não gosto de ter algumas pessoas do meu país, que não têm nada a ver com o país. Eu acho que, intrinsecamente, o país... O português é um povo eleito. Somos os do Caraças. É um povo eleito, é um povo espetacular, é esperto, é inteligente, podia ser muito melhor se lhe tivesse tido dado outro acesso às coisas há 40 anos atrás e tal, há 40 e tal anos atrás. Isto tem sido um processo um bocado lento. Mas essa subserviência e humildade, excesso de humildade e pequenez, pensamento de pequenez que era muito comum há 20 anos ou há 30 anos... Ainda é, ainda temos. Mas temos menos, Rui. Mas sofremos muito. Há toda uma geração aí mais nova que não levou com nada do antigamente. Mas ainda sofremos muito com isso. É pá, sim, mas eu acho que há coisas boas também na globalização, percebes? E eu acho que Portugal e os portugueses, pá, tens aí toda uma geração... Claro que há coisas boas, as pessoas conhecem-se melhor, pelo menos têm mais noção de que existe. Antigamente o isolamento provocava que as pessoas, os americanos, pensavam que os portugueses eram espanhóis. Sim. Pronto, aquela coisa, não é? Não, e nós pensávamos... Na própria Europa, na Suíça. Eu lembro-me que há 89, 88, 89, fui lá ao Festival de Monterran, ver o festival, onde vi o Elvis Costello, uma porrada de gaios bestiais, e aluguei um carro, e os gaios, quando fui a entregar o carro, depois vi que no contrato vinha Lisbon-Spain. Foi em 89. Na Suíça? Pois. Com a quantidade de tugas que há lá a trabalhar? Exatamente. Eu fiz um cagaçal lá, ela pediu-me 500 vezes desculpas, e disse, isto, não é? Como é que é possível? Fiz uma barulheira do caralho. Mas pronto, é assim, não é? Que as coisas eram, não havia esta proximidade que há hoje em dia pela neta. As pessoas aproximaram-se pelos meios. Sim, e relativizamos tudo. Aquilo que disseste, os americanos pensavam que nós trazíamos parte de Espanha, mas nós também pensávamos na altura, que os americanos eram os maiores, e agora com esta globalização. Relativizamos tudo. Sequer eles não são assim tão os maiores como nós pensávamos. Nós sequer somos bem melhores do que a gente tem. Sim, mas eles têm-se encarregue, desde os anos 60, do Vietnã e tal, têm-se encarregue de... Embora eles já tivessem as coisas para trás, não é? Têm-se encarregue de... Eles próprios dão cabo da imagem deles, não é? Eles bem tentam. Têm tanta publicidade, mas eles fazem tanta cagada para o mundo fora. Sim. E, acima de tudo, uma coisa que choca muito numa certa arrogância que existe numa certa América, que é chegarem aos sítios e não respeitarem as culturas. Eles chegam e pensam que aquilo vai vir lá to the American, e aquilo é o McDonald's, e o cara pensa hot, e aquilo é a merda, e pronto, e é aquilo, e a Budweiser, e não sei o quê, pronto. E eles pensam que chegam, transportam, e aquilo de repente, mimeticamente, fica tudo... A cultura do rock'n'roll com o McDonald's, e o cara tudo a comer donuts, e o cara... E não é assim. Eles também são um bocado, diria, são muito ingênuos, porque, repara, se nós formos pensar que o George Bush nunca tinha saído da América quando foi eleito presidente, que a maior parte do Congresso americano nem sequer passaporte tem... Portanto, quer dizer, as viagens deles são dentro da América, eles não... Eles não têm culpa sebe o respeitado. Eles não têm, sim, um bocadinho assim, essa coisa, há um lado da América que é muito o lado das seitas religiosas, do fanatismo religioso, ou do lado do racismo, o racismo que é... tem dado a pedra, não é? Que é uma coisa que é inaceitável. Tem pessoas lá que acreditam que a Terra tem 10 mil anos, e que os dinossos são os mórmons e os... Os anticreacionistas e gajunistas. A última moda é que a Terra é plena. Não, não, isso não é moda, foi um idiota que disse, mas foi um gajo do rap, pá. Foi um gajo do rap? Foi um gajo do rap que disse que... Não, 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 isto é plano, como na altura do... Antes do Galileu, o quê? Sim, sim, sim. Mas há a malta que acredita nisso, pá, há uma consciência... Talvez que eles são muitos, mas como é que é possível num país como os Estados Unidos? Mas às vezes vais ver aquelas séries antigas americanas, pá, a maior parte daquela merda não tem piada nenhuma, mas os gajos põem gravações de gargalhadas. Para a volta de se rir E para dizer igual Aqui é para as pessoas se rirem O facto é que isso se espalhou E cá também Tinha as séries do Marisco Lá vinha os enlatados O riso enlatado Aqui é para rir Aqui é para rir Aquelas cenas dos americanos Eu sei que eu gosto muito mais das séries inglesas O humor inglês tem muito mais É muito mais graça Tem mais graça, é mais engraçado Vamos a mais duas ou três perguntas Eu ficava aqui Pois, eu também ficava, mas estou com fome Eu não almocei Não me digas isso, a sério Não tive tempo Eu assento-me muito mal Não é que eu saí Levantei-me, tomei um pequeno almoço Depois fui Tive um notário ao meio-dia, aqui em Lisboa Fui direto para Para o ensaio Depois que acabei o ensaio, eu ia para aqui Não tive tempo Não há problema Está justificada, a malta diz-me assim Ah, não deixas as pessoas falarem Interrompes as conversas a meio Mais duas ou três perguntinhas e vamos a isto Está fixe, está fixe Obrigado Eu tenho Não é bom teres tempo para falar, caraças Não é fixe isto Eu gostava, gosto muito disto Mas isto, sabes que a net, para mim Esta coisa, voltamos ao princípio Para mim foi sempre um bocado isto Foi a liberdade de uma pessoa fazer isso Eu tenho, há muitos anos, uma ideia que tem a ver com a net Que eu depois te vou contar, que tem a ver com música Há muitos anos que eu tenho isso e queria fazer Ainda não consegui fazer Mas depois acabámos aí Não conseguiste por falta de tempo, falta de empenho E porque provavelmente não tenho jeito E provavelmente tenho que encontrar alguém que me diga Opá, sim senhor, vamos fazer essa merda Pronto, é um bocado assim Que é muito simples Não, eu vou-te falar Vou-te falar de uma coisa a seguir E vou-te pedir conselhos a ti Está bem Quem diria? Quem diria? Quem diria? Passado 20 anos Não, não Eu não sou um gajo que nem de elogio faço Nem nada Mas és uma pessoa Que eu tenho acompanhado E que sei que é daqueles gajos que fazes tudo para ser bom Não é nada Tu queres fazer tudo bem Obrigado E faz, e ainda por cima fazes Quer dizer, fazes bem És ator Fazes rádio Fazes o porradão de coisas que tu fazes E fazes bem Portanto, eu tenho muito apreço para as pessoas Que estão sempre com o objetivo Fazer bem Eu te vou dar o meu melhor E vou não só dar o meu melhor Eu vou tentar fazer bem Que às vezes não chega Dar o melhor para fazer bem E por isso é bem, é preciso ouvir os outros É preciso estudar É preciso ver É preciso muita coisa Juntarmos com as pessoas certas Juntar com as pessoas certas Eu era incapaz de fazer isto sem o Marco Claro, claro E até essa humildade também de perceber Claro, eu não sei tudo Assim, a tua humildade Não sabemos nada A tua humildade de me pedir conselhos É isso que é É a minha humildade de eu pedir ao Marco para estar aqui Porque eu sei o Marco e isto não se faz Tinha que arranjar um Marco e isto foi um achado Não posso dizer isto Porque ele vai-me pedir o dobro depois Ou o triplo do caixa Ah, pensava que o resto estava de borra Não estás-lhe a pagar Eu pago, eu pago, eu pago Então já não tenho a mesma graça Não, não, sabes porquê Mercenário Mercenário É um mercenário Se eu não pagasse, não estaria a valorizá-lo E ele tem valor para Não é óbvio O trabalho tem que ser Claro Só que há este pensamento Há este pensamento Agora Não há este pensamento que às vezes Ah, ele faz o que gosta Ainda por cima está a cobrar dinheiro Está, não Eu tenho E tu já deves ter levado com isso Tenho cobro 25 mil euros por um concerto E sempre o gajo está a ganhar Eu sei que há pessoal do Brasil Que vem aqui e traz um pianista E leva 25 mil euros Mas eu não Eu muitas vezes toco Somos nove em cima do palco Oito, nove, dez Às vezes Mais equipa técnica Toda a gente ganha E toda a gente está bem Não, eu faço questão Que as pessoas sejam Bem pagas Devidamente bem pagas Claro Bem pagas Eu tento Tento sempre dar Valorizar o trabalho também Se não trabalharem bem Também não Não tenho Sim, não tenho Não trabalho Não trabalho Não trabalham contigo E Ias-me contar a história Ias-me contar a tua ideia Ou guardamos para depois Não, é depois que não vale a pena Temos aqui umas perguntas Temos sim senhor Isto está aqui Estou a ver aqui um problema Aquele vinho tinto A meio do concerto É em todos os concertos que aparece Pergunta ao João Azevedo Não, não é por acaso Não, mas às vezes aparece Às vezes aparece O vinho tinto é sempre Para além de ter uma propriedade De relaxe Não é? É relaxa Se uma pessoa não pede mais Às vezes aconteceu Não é? Já é com um copo a mais do que a conta Sim Já aconteceu Mas relaxa E também há uma maneira De comunicar com as pessoas Uma pessoa erguer Um copo de vinho português Bebe vinho português Valorizando o produto português O público português E é sempre uma coisa que É bom para estabelecer um contacto com as pessoas E eu acredito em vino veritas Eu acredito nisso Eu acho que a verdade às vezes Vem na dose certa Vem a verdade Mas isso em vino veritas Não é por causa da dose certa É precisamente por causa da dose errada Quando um gajo começa a dizer as coisas Que não deva à conta Sim, sim Há verdades que não deveriam ser Não deviam vir ao de cima Quantos tu dizes Ah este tem mau vinho Ah pois Às vezes uma pessoa que a gente conhece Não é aquela que Que também reside dentro Dentro do sem vinho Lá dentro Com o pão Rodrigo Pinho Faz uma pergunta muito específica Em relação à cidade do Porto Gostaria de perguntar Como portuense O que mais gosta E o que menos gosta Na cidade do Porto Vais com claridade ao Porto Presumo Vou, vou, vou Vou bastante Vou bastante ao Porto Tenho lá a família Os meus pais Tenho que sempre ver os meus pais Tenho lá manos Sobrinhos Sobrinhas netas E pá E vou Pai gosto muito do Porto Gosto muito do Porto Aquilo agora está aprejado De turistas também É pá Está um bocadinho Demasiado Está demasiado O pessoal anda Começa-se a queixar Não é que o Porto Foi sempre uma cidade Relativamente pacata As pessoas estão habituadas A uma certa pacatez no Porto E isso perdeu-se completamente Quer dizer Aquilo está aprejado de gente Desde a Baixa Até a Foz É por todo lado Aquilo tem gente E se desagrada-te Ou achas que Ou vês um lado bom disso Porque o Porto está Rejuvenescer Eu vou pontualmente ao Porto E vejo sempre Olha, está aqui coisinhas novas Está aqui uma coisa remodelada Eu vejo isso como o sinal dos tempos Quer dizer isso É assim, é assim Acho bom As pessoas Não sei Tem que se adaptar Ao que é Exato Não se podem queixar por tudo Não é agora Ah, não havia turistas Não havia isto Não há dinheiro Agora tem Agora tem a mais Pois é Ah, mas agora isto O metro-quadrado custa muito caro Ah, e agora não se pode andar à vontade no Porto Não tem dinheiro Vai viver para fora do Porto O que é que só te fazer Adapta-te Adapta-te É como em Lisboa Não é? Os preços estão absurdos Toda hora da morte Absurdos, não é? Mas ainda ontem Estava um amigo brasileiro A dizer No Rio de Janeiro Mais absurdo que nem em Lisboa Tem mais caro que em Lisboa Junto ao absurdo Ou absurdo Diz sim Tá bem Os gás também tem aquela baía Aquilo é a cidade maravilhosa O Porto também é lindo Atenção É uma cidade maravilhosa Com grados até o oitavo andar Mas essa é uma característica da América Latina Isso não A América Latina as pessoas vivem enjauladas Já viste? Em quase toda a América Latina Qualquer vivenda tem que ter Tem que ter grados No Rio são prédios de oitandares Tudo com grados Tudo com grados Até lá acima Até lá acima Não é de fora É grados até lá acima Nas janelas todas Ah, pois É por isso que a cidade maravilhosa Só é maravilhosa Vista ao longe Não é? Ali do Cristo Do Cristo Pessoal É, pá, cidade maravilhosa Isto foi Deus Está em guerra Está em guerra Está em guerra O exército está andando nas ruas Está em guerra Guerra aberta com o tráfico Com os bandidos Mas é guerra Ninguém está seguro no Rio Nós aqui O absurdo Aqui é absurdo Bendito Porto Bendito Porto Porto e Lisboa É fantástico Porto e Lisboa Mata queixa-se Mas há gente muito piada Era esse o exemplo Que eu dava ontem Dizia precisamente Que uma neta Do Ivan Lins Que vive cá Uma parte do tempo Que tem cá a casa E que já foi Já teve um péssimo encontro No Rio de Janeiro Foi assaltado Deu uma armada Uma coisa complicada Não é? A neta veio cá E perguntaram-lhe Quando ela se foi embora Quando ninguém ia embora Perguntaram-lhe O que é que ela tinha gostado Se tinha gostado E tal E ela adorou Então mesmo O que é que foi aquela coisa Miúda de 11 ou 12 anos O que é que tu gostaste mais De aqui em Portugal E tal Ah foi andar de carro Com o vidro aberto Uou É incrível Para nós é uma coisa Perfeitamente natural Não é? Sim Se quiser baixar o vidro Baixo Bom está bem Se calhar em alguns bairros Às 3 da manhã Às 3 da manhã Se calhar não vais fazer isso A andar a 30 à hora Ou a 20 à hora Sim claro Isso é chamar a atenção Chamar a atenção Com o relógio de fora 5 relógios de fora E a música alto E a música alto E a atenção Cheguei Rap e pop Exato Bom bom Mas sim pá Como é que as coisas são De facto É E uma amiga minha Porta dos meus pais Estávamos Por acaso brasileira Uma amiga atriz brasileira Fomos Passámos no porto Passámos dos meus pais Que era um bairro Relativamente pacato Ali na zona Vamos da costa Da Boa Vista Para baixo Já a caminho da Foz E estavam Dos vizinhos Filhos do vizinho Dos meus pais Estavam ali Os dois Com a bicicleta E ela diz para o namorado Viu, viu Criança brincando na rua Lá não há isso Ah Pô Eu fico a olhar E disse Pô Há sempre alguém Que está pior que a gente A criança lá que está na rua Não está a brincar Não está a fazer outras coisas Não No Rio Com 12 anos Andam de arma Andam de arma Matam É Pois Vamos a mais duas perguntinhas Isso E fechamos a loja Até para comermos qualquer coisinha nós Não, eu posso responder mais rápido Se quiser mais perguntas Aqui vai uma pergunta A música Máquina Zero Isto vem do João Curado A música Máquina Zero Retata episódios reais Ou é apenas uma forma engraçada De dizer que nunca Que não fui feito para isto Sim, aquilo é uma coisa do T Provavelmente tem a ver com o T Ter ido à tropa Isto foi o T que escreveu A música e a letra Isto nem sequer é meu E portanto É o género de um estereótipo Do gajo que não quer ir à tropa Eu também não queria Eu não fiz Não fiz Não me quiseram Fiz inspeção Mas os gajos não me quiseram Então, com que justificação? Via mal Via mal Ganda só Tinha sete diopterias Eu agora como eu parei Mas tinha sete diopterias Tens quantas diopterias agora? Tenho uma e qualquer coisa Está-se bem Está-se bem assim Está, vais bem assim Mas pronto Para ver ao longe Sim, eu sei Para ver concertos e cinema e tal Não dá E para guiar E na praia Se vais à praia Eu sei que já lá estive Eu sofri Não consegues ver a porcaria Tens grandes referências As gajas Eu sofri Era por causa disso Recheada de gajas Não, um gajo Não Um gajo quando está na toalha Está de oxe Quando vai tomar banho Quando desce diopterias O gajo tira os oxe Não vês nada Depois ficas dentro de água A olhar e diz Não fez-te E o gajo Olha, eu tinha uma vez Com o tio do Salvador Um tio do Salvador Do Salvador Sobral Os dois Nós os dois na água E o gajo já sabia Que eu via mal Dizendo Aquela gaja Que vai passar E tu não vias nada Tu no paraíso Não vias nada E não podias contemplar Vi uma sombra Ao passar Podia ser gorda ou magra Não vias nada Era uma frustração Pois é São os dramas dos miúpes As pessoas não pensam nisto Pois Mas isto é só A meio caminho Imagina o cego Isto é só A meio caminho Não sei Não sei se o cego O cego ainda pode imaginar O cego ainda pode imaginar Sim, mas imaginar o que é Que você nunca viu Epá, sim Como é que tu imaginas Uma coisa que nunca viste Só pela descrição E a descrição É uma coisa Que as pessoas veem Pois é Tem que haver uma ganda Audio descrição Sim, é uma coisa muito interior Fantástico Pois é Pois é Tens razão Sérgio O cego tem uma viagem interior constante Mas eu acho que eles arranjam formas de Eu acho que eles depois estimulam Os sons O cheiro Exato O olfato O tato Steve Wonder dizem que ele era muito Vale-se disso Não é Com as mulheres Sim E tal E não sei o que Como é cego Manda a mãozinha Manda logo a mãozinha Logo, estás a ver? Posso se tirar Ou enganei-me Enganei-me Ah, e era a bunda Desculpa Desculpa Não, não dei nada Eu até sou cego Exatamente Conveniente Steve Wonder, grande mestre Grande mestre Tcham Renato Vasconcelos Duas perguntas para o Rivaloso Defines-te mais como um autor ou um intérprete? Ambos não contam Dois Achas ou sentes Que um músico tem um pico de criatividade E sim Quando achas que ocorre? Sim Eu vejo-me mais neste momento como um intérprete E menos como um compositor Houve uma altura em que achava que era mais compositor e menos intérprete E nunca tive um equilíbrio especial entre as duas coisas E depois qual era o... O outro é se há um pico Um pico Eu acho que sim também Acho que há um pico Que... Que... Acho que parece-me quando uma pessoa é mais nova Que tem mais... Acho que sim Tu não te vês... Tu já falaste isso, não é? Já sugesticaste o porquê de... De cantar os teus clássicos, digamos Aham Mas não te vês a teres um... Essa possibilidade de num futuro... Não, vou agora fechar-me aqui em estúdio e... É possível, é possível Mas isso tem a ver com o facto de eu ter... Ser feito as coisas com o T E que o T desistiu de escrever, não é? Pelo menos para mim Sim E eu tenho... Tenho alguma dificuldade em cantar coisas... E mesmo a T dependência Sim Eu diria que sim Embora nunca desse conta disso Sim Mas acabou... Acabou por ser uma coisa desse género Quando ele decidiu Por razões desconhecidas Que ele as terá Mas eu não... Eu sei que essa é uma história mal contada Nunca as conheci Sim, nunca percebi Nunca percebi muito bem E ele decidiu Pronto Mas ele também não o veio produzir para ninguém, não é? Portanto... E outros escreverem para ti? Eu tenho alguma dificuldade em cantar coisas que não me digam respeito Ou com o que eu não me identifico Ou com o que são coisas assim Pá E a linguagem também Tudo isso Eu tenho alguma dificuldade Já chegou muita coisa Sim, eu ia perguntar justamente isso Deve-te chegar muita coisa Chegaram... Não chegou muita coisa Mas igual Vou chegando a alguma coisa E não... Pá, não me motiva Portanto, eu faço muitas coisas sem letra e tal Tenho para lá muita coisa Ah, música tens em barda Tenho muitas coisas Falta é pôr palavra por cima Sim, mas eu também... A verdade é que Há uma altura na vida em que... Em que há um... Há uma agulha que muda, não é? Eu não sei Sim Esta cena de viajar De uma pessoa ter junto Algum dinheiro para poder Viajar mais para o fim da vida Começou a ser um objetivo Mais importante Do que provavelmente criar Que fazer um disco Quer dizer, antigamente Uma pessoa fazia disco Fazia CDs Vendia Eu agora Toco as minhas músicas Que são... Tenho uma longevidade incrível Pessoas continuam a querer ouvi-las Não sou património Se eu toco um disco inteiro agora As pessoas dizem Não, 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 não Se é que vão pôr uma carta Vai tocar um disco inteiro Não conhece o disco E dizem Então O Let It Be Aquelas coisas Então a malta pagou o bilhete E o meu amigo não canta Então é Vim para aqui enganar o pessoal Não, meu caro Estás refém Estou refém Das tuas músicas Eu e muitos mais O Alton John igual Ele fez um ainda há pouco tempo Há dois anos Um disco que eu acho fantástico Os dois últimos O último e o penúltimo Acho que comprei Que são bestiais Tipo um regresso ao princípio Do Alton John Muito bom Letras bestiais do Bernie Thompson Ah, quem é que conhece? Estás a ver E quem é que vai querer ouvi-las? E eu acho que o disco é bom mesmo Fantástico musicalmente Boas canções Muito bem produzido Musicalmente do Caraças Faz-me lembrar Os O Break Roads Dessa altura Dos bons discos O Captain Fantastic Do gajo e tal E passa um bocadinho ao lado Porque o pessoal Para ainda só os clássicos Também Os tipos de rádio Essas coisas Passam sempre aquela Exaustivamente As mesmas músicas E portanto Também não ajuda, não é? Não ajuda? Pois E a pessoa Há montes de músicas Aquelas que eu não toco E que adorava tocar Porque eu sei que Vou ali E as pessoas Que vão querer Que eu passe à frente E querem outra mais Pronto Mas quer dizer Eu toco é para as pessoas Não é para uma parede Nem nada É para as pessoas É que pagam um bilhete Para lá ir e gostam E eu tenho que dar O melhor que eu puder E fazer o melhor que eu puder E variar ao máximo Nós estamos sempre A mudar os arranjos E a reinterpretar aquilo Porque dá gozo Fazer isso Vamos Vamos à última pergunta E é curioso Porque é exatamente o oposto O Ricardo Marcelo E peço já Desculpa a todos aqueles Que não ouviram a sua pergunta Tenho aqui muitas mais Para fazer Fui saltando algumas É pá Eu A culpa é minha Que falei demais Eu falo para querer Não, não, não Nada disso Antes pelo contrário Nestas coisas falo para querer Não falas nada Estás num sítio certo para falar É E é fixe Não é? Ricardo Marcelo Falar com amigos É outra coisa também Não é? Grande e forte abraço para os dois Admiro muito o vosso excelente trabalho Obrigado Ricardo Aqui ao ouvir Não há estrelas do céu Eu acho que ele é muito jovem Aqui pela fotografia Não é propriamente um Ele é muito jovem Ao ouvir Não há estrelas do céu Leve-te para aí na casa dos 20 Me pergunto Como seria um ruivo Veloso jovem em 2018 E se vês Que temos potenciais cantores Para serem tão grandes Como tu És para nós Temos aqui um jovem Na casa dos 20 Certez absoluta Pois Como é que ele seria? Se calhar nem passava nos ídolos Não é? Hoje em dia O pessoal Valoriza o O estereótipo E a cópia As cópias Esses programas todos São pessoas a tentar copiar Um cantor Uma referência Normalmente um cantor Ou uma cantora Não é mais do que isso Nem sequer existe Um ênfase na música É mais no Digamos nos dotes De malabarísticos Sim Nos gurjeios vocais Não é? E portanto Eu nunca devo muito valor A essas coisas Precisamente porque acho Acho que é Quase anti-musical Não tem nada a ver com música São espetáculos de entretenimento E é por isso que justificaste Um Salvador Sobral Quando surge Grande parte do sucesso dele Vem justamente pela sua genuinidade E singularidade Não há ninguém parecido Com o Salvador Sobral Porque isto não tem As coisas não caem do céu O Salvador não Ele não nasceu assim Ele provavelmente nasceu Com um aparelho vocal Diferente Porque isso também Varia de pessoa para pessoa Mas o Salvador é muito Trabalhador? Não Não é isso Não É muito o Salvador Pai Ok É muito a música que ele ouviu Ok É muito a educação Que ele teve A educação musical Percebes O Pai é um melómano O Salvador Pai é É um melómano É um tipo que gosta muito De rock and roll Percebe muito de música Sempre um amante Fulgoso da música mesmo Para quem o conhece É assim E portanto O Salvador Canta jazz O Salvador Vai ouvir os mestres Lá atrás Como eu fui E ouço ainda Ainda falei há bocado No Paul McCartney Não é? É preciso Ouvir É preciso a gente Ter uma formação E é um bocado Como as cantoras Que apareceram em todo o mundo A tentar imitar E cá Inclusive Quase todas A tentar imitar A Amy Winehouse E a Amy Winehouse Não era só aquela voz A Amy Winehouse Havia as cantoras de jazz Todas Que ela ouviu Que ela viu Que ela assimilou Que cantou ao vivo Que cantou em bares Cantava Aretha Franklin Sarah Vaughn Ella Fitzgerald Essas cantoras todas Ela ouviu E ela foi buscar Um pedaço de cada uma Para depois Despeçar daquela maneira Que a Amy Winehouse Era uma mulher Era uma cantora extraordinária Por isso Pelo que ela tinha lá dentro Pelo que ela foi Porque isto não Nasce A obra A graça Do criador Assim Isto não aparece Mas um Rui Veloso Com 20 anos Agora em 2018 Tu queres dizer com isso Que terias dificuldade Em te Em te destacares Porque querias ser E provavelmente Teria nascido Noutra época Em que Em que não Quer dizer Nós estamos numa época Em que há muito menos Respeito pelos mestres Do que havia E portanto E as tuas referências Iam ser outras Possivelmente Eu ditei Agora já estou mais velho Começam-me a chamar mestre E eu não me sinto nada mestre Sinto-me sempre a discípulo Porque eu acho Que é sempre Assim que uma pessoa Tem que se sentir É um aluno Um eterno aluno Uma pessoa nunca sabe nada Tem sempre Muito mais coisas Para saber Muito mais Eu tenho a sensação Às vezes Que estou assim Um bocado desanimado Que não sei nada E que tudo o que eu fiz Pouco importa E que é um grão De areia Numa engrenagem Numa praia monumental Mas percebes também Que tens a responsabilidade De ensinar E tu já estás Nesse patamar Eu acho que O ensinar Para mim É um bocado Ter estas conversas E dizer o que penso E dizer Olha Eu cheguei ali Provavelmente Porque Ouvi os blues Do BB King Do Albert King Do Freddie King Do Eric Clapton Do Man Sleeps Com Sei lá Os gajos dos blues Que eu ouvi Que não têm fim Por causa do Sei lá De muitos Gajos de jazz Que eu ouvi Por causa do Músicos brasileiros Que eu ouvi Quer dizer Músicos de rock Que eu ouvi Sei lá Tanta música Que eu ouvi E ouço Não é tão diferente Clássico Menos Mas também ouço Música clássica Diferente Coisas Diferentes Umas das outras Mas menos Nunca liguei muito Nunca fui para aí Mas pronto Eu sou um produto De isso E também sou um produto Do acaso E Também tive sorte Porque tenho ouvido Sim Ouvido e voz Ouvido e voz Porque A voz A maior parte das vezes Eu detesto ouvi-la A minha voz Não gosto de ouvir Música